O Balanjeral foi conhecer a história de uma família acolhedora que presta serviço voluntário social a crianças e adolescentes que estão sob os olhos da justiça. Os pequenos ficam com as famílias temporárias por até um ano e meio. É o serviço família acolhedora. É bom de se ver. Balança a reportagem. Não tem coisa melhor do que a gente acordar de manhã, cinco e meia da manhã e já ver aquele sorriso dentro do berço pedindo me dá, me dá, me dá. O que é o me dá? Mamadeira. Pede mamadeira para a tia. Então isso é um... É muito gratificante para a gente. É assim já há alguns meses, desde que a Dona Maria das Graças acolheu essa bebê que está sob medida protetiva da justiça. O acolhimento feito pela família da dona de casa é um serviço voluntário social coordenado pela Secretaria de Assistência Social, conhecido pelo nome de família acolhedora, que resguarda às crianças e adolescentes o direito a um convívio familiar. Essa experiência, no caso da Dona Maria das Graças, transformou a vida de toda a família. No momento assim que ela chegou, que me colocaram, me entregou ela nos braços, me veio toda aquela imagem dos três que eu tive, né? No momento que eu recebi eles nos braços lá na maternidade, para mim eu estava recebendo um filho ali naquele momento. Desde 2014, a família da Dona Maria das Graças é uma família acolhedora. Durante esse tempo, cinco crianças já foram acolhidas aqui nesse lar, que é extremamente rico, de muito amor e de muita dedicação. E a rotina teve que ser muito adaptada. Aqui onde nós estamos era uma copa. Agora, no lugar de mesa e cadeira, berço e muito brinquedo, para garantir a proteção e a diversão da pequenininha de menos de um ano e meio. Em Governador Valadares, existem cinco famílias acolhedoras. A necessidade é de 15 voluntários, conforme explica a coordenadora do serviço, Família Acolhedora do município. Para ser família acolhedora, a pessoa tem que se identificar com o cuidado da criança, né? Saber que esse cuidado é um cuidado temporário, porque nós estamos falando de crianças que estão em medidas protetivas extraordinárias. Então, ela tem um período para estar. O período legal de acolhimento são de 0 a 18 meses. Para quem se enxerga nessa experiência de doação, a coordenadora explica que, além dos critérios necessários, é preciso muito amor. A criança tem o início, o meio e o fim desse acolhimento. Para ser família acolhedora, o primeiro ponto e o principal que a gente deve colocar é que a pessoa não pode estar inscrita no Cadastro Nacional de Adoção e nem é intencionada a adoção, porque a família acolhedora, ela não adota. O segundo ponto importante que a gente tem que colocar é que, para ser família acolhedora, todos os membros da família têm que aceitar esse processo, né? Porque você vai receber essa criança durante um processo, um período de tempo e todas as pessoas dentro do núcleo familiar têm que aceitar. Para além disso, ela tem que ter alguns acompanhamentos, alguns critérios, né? Em questões de saúde, questões legais, não tem nenhuma medida de proteção judicial. Então, tudo para resguardar o cuidado dessa criança que está temporariamente longe do seu lar de origem. E a dona Maria das Graças reafirma, qualquer ação de amor vale a pena. E eu sempre estive preparada, porque eu sempre entendi, assim, que o acolhimento é acolher, cuidar e devolver. Eu sei que eu estou cuidando, estou acolhendo, mas eu sei também que eu vou ter que devolver. Então, isso para mim é muito importante. É lógico, eu vou sofrer. As pessoas falam, dona Maria, a senhora vai chorar, a senhora vai sentir. Vou, mas vai ficar, ela vai levar um pedacinho de mim e eu vou ficar com um pedacinho dela. As inscrições para a seleção de famílias acolhedoras estão abertas. Existem 10 vagas. Outras informações na rua Pedro Lessa, número 364, no bairro de Lourdes. É horário de 8 às 18. Outras informações no site da Prefeitura de Governador Valadares. A panterinha colocou para a gente aí, valadares.mg.gov.br. Está aí, né? Esse projeto é bonito demais.